Olá pessoal, eu sou Alessandro Ramos, trazendo para vocês mais um vídeo para o nosso canal no YouTube e no vídeo de hoje vou estar fazendo um rápido comparativo entre as caixas de som da marca Anvox modelo Strondo 2 com potência de 500W RMS e aquela caixa ali da esquerda, a antiguinha uma mundial que eu tenho há mais de 4 anos com 400W de RMS pessoal, eu comprei essa caixa de som da Anvox hoje e não fiquei satisfeito e estou indo, vou deslocar uma distância de ida e volta mais de 120km para tentar realizar a troca na verdade a lei ampara o consumidor, tem um prazo parece que de 7 dias para se não ficar satisfeito, a embalagem está perfeitamente eu não rasurei nada a embalagem, comprei a caixa hoje e vou levar para trocar vou explicar porque, gente é o seguinte, eu tenho 4 anos que eu tenho essa caixa de som aqui mundial eu comprei ela na finalidade de escutar alguns louvores aqui dentro de casa e também para fazer um trabalho de divulgação eu coloco a caixa de som no porta-mala do carro e aí saio pelas ruas fazendo um trabalho de divulgação essa caixa mundial tem um som muito bom, muito potente e supriu perfeitamente as minhas expectativas tem 4 anos que eu tenho essa caixa porém, eu vi a necessidade, por mais que a mundial era boa, eu falei não, quero uma caixa mais potente ainda e eu pensando, como eu tenho a mundial de 400, eu vou comprar uma Unvox de 550 watts RMS provavelmente é bem mais potente mas ao chegar em casa, eu percebi que a diferença em relação a potência é gritante a Unvox é bem mais baixa do que a mundial tanto na função bluetooth, bem como na função USB eu não estou levando em consideração nem em questão a qualidade talvez você quer uma caixa de som para ouvir dentro de casa com a qualidade de som melhor, talvez a Unvox vai suprir melhor as suas necessidades porém, para quem quer fazer barulho, quem quer um som mais chamativo se a mundial 400 watts RMS que eu comprei há 4 anos atrás ela tem essa qualidade de som tão boa, eu acredito que a de 550 watts RMS vai ser bem alta e eu cheguei na loja hoje, tinha as duas caixas tinha a Unvox de 550 watts RMS e tinha a mundial praticamente o mesmo preço a Unvox estava 30 reais mais barato mas não foi nem questão por causa do preço que eu comprei a Unvox eu falei não, eu quero duas caixas de som eu vou ter a mundial um pouco mais fraca e vou comprar a Unvox para ter duas caixas mas gente, eu estou saindo daqui hoje vou tentar retornar a loja para me trocar essa Unvox por a mundial de 550 que promete ser mais forte que essa de 400 essa Unvox, gente, é linda olha o design dessa caixa o painel dela, o painel de controle é todo aqui na frente ela tem um rofer de 12, acho que é polegada, se eu não me engano twitter de 7.5 entrada para microfone rádio FM, função power bateria, segundo o fabricante aguenta 4 horas ela é bivolt uma caixa muito bonita, gente porém, eu sinceramente não gostei da Unvox o barulho é baixo a mundial, quando eu saio na rua com o carro de longe, o pessoal escuta o som já essa Unvox aqui, meu Deus eu liguei o som aqui praticamente, ela pode ter qualidade mas potência de som não tem vou mostrar aqui a parte de trás da mundial a mundial também é uma parte interessante dela é porque a Unvox, ela só tem entrada ali para o microfone, igual vocês podem ver já a mundial, a parte de trás aqui olha como é a parte de trás da mundial ela tem esses controles aqui e tem entrada ali para microfone e tem também entrada para guitarra o painel de controle da mundial é todo atrás foi um dos motivos que me fez optar pela Unvox hoje, porque o painel na frente ajuda para a gente fazer os controles mas eu sinceramente não gostei da Unvox não gostei vou colocar aqui rapidinho para fazer o teste para vocês verem aqui não vai ter muita PC esse é o volume máximo da Unvox 550 e eu vou colocar agora o volume máximo da mundial 400 watts para você ver se dá para ver alguma diferença olha aí gente, esse segundo som aí foi na mundial tá vendo? então, gente, a diferença é grande a mundial, ela tem aqui para mim e eu posso estar falando errado mas a mundial para mim tem a qualidade bem melhor bem melhor e o bom da mundial também que pelo menos eu não sei se a Unvox tem essa função mas a mundial, se acabou a bateria tem a condição também de você utilizar ela na energia já a Unvox eu não tenho certeza então, gente, vou estar retornando vou deslocar 120 km para trocar a caixa não gostei da Unvox e vou estar exigindo meu direito consumidor de arrependimento comprei faz 5 horas essa Unvox e vou estar voltando para trocar Fala pessoal, já estou aqui na loja do Atacarejo a minha cidade é em Vitória da Conquista a loja que foi inaugurada hoje retornei pessoal para realizar a troca da caixa como vocês viram aí no vídeo eu comprei essa caixa aqui hoje um modelo semanente a esse comprei a Unvox quando eu cheguei aqui na loja hoje pela manhã tinha essas duas caixas a diferença de preço seria apenas de 30 reais mas como eu queria diferenciar eu falei, vou levar a Unvox mas como vocês viram aí no vídeo eu não fiquei satisfeito com a caixa Unvox e aí eu retornei até aqui a loja eu moro na zona rural de Vitória da Conquista desloquei 60 km cheguei aqui com a caixa nota fiscal, tudo direitinho e não tive dificuldade alguma fui para o atendimento ao cliente e eu pedi um voucher, um crédito então eles me deram o crédito é o crédito referente a essa caixa eu posso usar comprando um outro produto mas como eu estou precisando da caixa e como hoje aqui tem algumas ofertas na tacareja eu não achei essa caixa monde ou com preço caro não olha o preço dela aqui hoje R$ 499 pode parcelar em até 10 vezes no cartão então eu vou usar o crédito para levar essa caixa aqui porque eu acredito que essa vai ser bem melhor do que a antiguinha que vocês viram aí no vídeo porque ela promete ter 150 watts de potência a mais e tendo as mesmas funções porém ela é bem mais moderna tem esse detalhe vermelho aqui que deu um design mais elegante a caixa vou estar mostrando aqui a parte de trás para vocês verem que é semelhante àquela outra que eu a antiga que eu tenho de 400 watts RMS mas aí eu vou trocar gente pagar uma diferença 30 a mais e levar a Mondial e depois mostrar a parte de trás aqui da Mondial olha aí pessoal então eu vou estar levando essa aqui é idêntica praticamente a que eu tenho lá tá vendo? a diferença é que essa é mais forte então essa aqui vai com certeza vai ser vai cumprir minhas necessidades lá para fazer o trabalho de divulgação e a antiguinha está lá vou usar dentro de casa aí pessoal valeu Deus abençoe parabéns aí a equipe do Atacarejo entendimento muito bom viu gente inaugurou a loja hoje Vitória da Conquista graças a Deus está contando com grandes redes varejistas e atacadistas então mais uma loja inaugurada hoje se você gostou do vídeo dê seu like inscreva-se no nosso canal youtuber Alessandro Ramos valeu Deus abençoe a todos